João Vítor, ontem também uma idosa foi atropelada aqui em Piuí e o detalhe que chama atenção é que a pessoa que atropelou, que estava no carro, a pessoa fugiu. Fugiu do local, Edgar, é isso mesmo. Triste, né? Não presteu socorro. Não presteu socorro, lembrando que isso aí é um crime, né? Não prestar socorro à vítima de acidente que foi atropelada, uma idosa de 74 anos, ali na rua Maria Salomé, que ela residia. De acordo com as informações do SAMU, que atendeu a vítima, ela estava colocando água para animais de rua, colocando água para animais de rua e no momento que ali foi atropelada e a pessoa fugiu sem prestar devido socorros. E a idosa recebeu atendimento imediato ali para o SAMU e foi encaminhada para a Santa Casa de Piuí em estado grave, porém, posteriormente, ela precisou ser transferida para a Santa Casa de Passos. Certo. E a polícia está aí à procura dessa pessoa que causou esse atropelamento. E não ficou no local para prestar socorro e também prestar esclarecimentos à polícia militar.